O Edson Funk Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade Dentro do baile ela se movimenta Vai descendo, vai subindo, vai sentando com vontade Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade Dentro do baile ela se movimenta Vai descendo, vai subindo, vai sentando com vontade Se movimenta, se movimenta, se movimenta O coração dela não tem sentimento Fazer pra ela é coisa de momento Antes de tudo já dou um aviso Se tu ama pra ser eu só lamento Profissional na arte de dançar Sabe a de apistar em qualquer lugar Quando o DJ toca essa no baile Aí que ela não quer mais parar Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade Dentro do baile ela se movimenta Vai descendo, vai subindo, vai sentando com vontade Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade Dentro do baile ela se movimenta Vai descendo, vai subindo, vai sentando com vontade Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade O coração dela não tem sentimento Fazer pra ela é coisa de momento Antes de tudo já dou um aviso Se tu ama pra ser eu só lamento Profissional na arte de dançar Sabe a de apistar em qualquer lugar Quando o DJ toca essa no baile Aí que ela não quer mais parar Aí que ela não quer mais parar Hoje essa mina tá roubando a cena Chegou no pique de celebridade Dentro do baile ela se movimenta Vai descendo, vai subindo, vai sentando com vontade Vai, vai senta, 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 vai senta Legenda Adriana Zanotto